Estonei, estonei. Estou segurando bem. Vai voltar. Tomei, tomei. Isso aqui. Eu bangei, bangei. Eu bangei outra, bangei outra. Bangei outra, bangei outra. Quatro aí, quatro aí. Vou levar pra nós. 90 no chamber e... Volta aí, volta aí, volta aí. Carregando. Mais dois aqui. Dois de meira, dois de meira. Eles vão abrir, eles vão abrir. Voltei, voltei, voltei. Passou pra esquerda, passou pra esquerda. Garage, vai, 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 vai. Dois de meira, garage. É isso, mano. É isso. Ai, K1, L2, you are me, man. Jesus, amazing. 2023 é tudo nosso, tropa. Depois do que eu acabei... Depois do que eu acabei de ver, vamos aparecer, mano. Pois ali.